Olá, o meu nome é Carlos Teixeira, seja bem-vindo a mais um dos meus vídeos, onde eu hoje lhe quero falar sobre a imagem. É curioso que este vídeo apareceu por consequência de uma conversa entre amigos, e eu tenho um amigo que está na indústria de marketing de rede, que é a indústria onde eu estou também, e ainda não começou praticamente a fazer o negócio, porque ele acha que tem uma imagem a defender, e então não quer usar a imagem dele para o marketing de rede. Bom, como devem compreender, isto é um erro duplo. Duplo porquê? Porque, no fundo, o marketing de rede é a profissão de futuro. Quem ainda não ouviu falar de marketing de rede, certamente vai ouvir falar nos próximos 3, 4, 5 anos, porque é, no fundo, sem dúvida alguma, a indústria do futuro é a profissão de futuro, é o marketing de rede. Portanto, até aí não há dúvida. Depois, por que não usar a imagem dele para fazer vendas? Porque, no fundo, o marketing de rede, seja a venda de um produto, seja a venda de um contrato, seja a angariar um novo distribuidor para o marketing de rede, no fundo, o que toda a gente faz é vender, e vender também a imagem, porque, no fundo, a imagem, muitas das vezes, ou quase sempre, é que acaba por fazer o fecho da venda. Porque as pessoas em marketing de rede inscrevem-se por nós, não é pela empresa, não é pelos produtos, é para fazer negócio e, realmente, elas têm que ver alguém que possam seguir, têm que ver um líder. Portanto, tem que existir uma imagem. Portanto, nunca cometa o erro de não usar a sua imagem para promover o que quer que seja, porque a promoção é com a imagem. Portanto, no fundo, o marketing de atração é o que melhor funciona em marketing de rede, e nós, para fazermos marketing de atração, temos que usar a imagem. Portanto, não tenha medo de usar a sua imagem. Use a sua imagem, porque é a sua imagem que vai vender, e é a sua imagem que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu negócio. Espero que tenham entendido esta minha mensagem de hoje, que tenham gostado deste vídeo e tenham um dia espetacular.